Hoje eu tô aqui de novo pra falar pra vocês de Ancestral Land, aquele joguinho de Telegram que não é mais só um joguinho de Telegram, eles evoluíram, lançaram o seu próprio jogo e a gente vai poder participar de um torneio que começa hoje de 3 mil dólares. Meu parceiro, isso aqui é vídeo em primeira mão, já deixa o likezão aqui e vem comigo. Salve família, pra quem não me conhece, meu nome é Clem, prazer em te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal. Pra mais um vídeo, mais um projeto gratuito e pagando certinho. Trouxe esse game aqui, cara, e ele tá me surpreendendo num nível que eu nem sei explicar pra vocês. Pra quem não conhece, vou fazer uma apresentação breve aqui rapidinho. Ancestral Land, ele começou com o intuito de ser um joguinho de Telegram, um botzinho dentro do Telegram, pagando mesmo no seu modelo free to play, beleza? Eu consegui ganhar 100 dólares lá e pra te mostrar que eu não fui, tipo, só eu, porque ah, o Clem é influenciador, o Clem é youtuber, ele ganhou por isso. Dá uma ligadinha nesse vídeo aqui, mano. Esse vídeo aqui eles fizeram e mostraram lá na comunidade a galera que já tá ganhando. Então ali vai mostrar várias pessoas que já receberam o seu pagamento. Eu não sei se eu apareço no vídeo, deveria aparecer, eu também ganhei. Mandei até uma printzinha lá deles agradecendo, ganhei 100 dólares, ficando em primeira ali na comunidade, mas esse 100 dólares eu peguei e sorteei pra vocês, beleza? Se a gente ficar na tabela de classificação de novo, de recompensa e convite, eu sorteio de novo os 100 dólares pra você, meu parceiro, porque nada é mais justo, não é mesmo? Mas aqui, ó, várias pessoas ganhando 5 dólares, 10 dólares e assim vai, tá vendo? Mais 5 dólares aqui, bonitinho, mais 5 e dá-lhe, meu parceiro. E uma notícia muito, muito top é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. O game ele tá oficialmente hospedado, lançado dentro da plataforma da Tom App, beleza? Aqui em cima a gente consegue ver e aqui a gente vê o projeto, mano. Isso é muito da hora, vai trazer uma visibilidade muito forte pro game. E claro, né, passa muito mais confiança e credibilidade quando o jogo é aceito aqui dentro da plataforma da Tom, maravilha? Aqui tá o jogo com todas as suas fotinhas, mas eu vou mostrar tudo o que vocês precisam saber, inclusive o minigame e sobre o torneio também que começa hoje de 3 mil dólares. Bom, ainda no site aqui eles têm esse joguinho de Telegram e a promessa era esse jogo aqui, que já sai um pouco dessa pegada de Telegram e tudo mais e se torna um jogo jogável, onde você vai ter aqui heróis e você vai ter como fazer merge de equipamentos pra tá aumentando a sua força, seu poder de combate, o quanto você vai farmar dentro do jogo. Enfim, tudo isso, beleza? Fora vários outros jogos que eles pretendem lançar e eles estão cumprindo o roteiro à risca. Então é um projeto que tá me passando bastante credibilidade. Bom, esse aqui é o primeiro bot que eles fizeram, o primeiro jogo do projeto, além de eles estarem verificados agora na rede da Tom. O jogo consiste em você dar alguns tapzinhos aqui na tela e também você clicando aqui no Mine, você pode estar aumentando as forças das suas cartas pra você estar minerando mais. Assim como funciona em outros jogos também, beleza? Se você tiver a grana, você faz o upgrade dessa carta e você tem várias formas de upar suas cartas aqui, beleza? Tem os Orcs, tem Elfo, tem os Zumbizinhos aqui que são os Dead e os Humanos também. Eu tô upando um pouquinho de cada um e tentando avançar no projeto, mas às vezes falta grana, beleza? E agora, além dessas taskzinhas que a gente pode estar fazendo, no canal de anúncios, no Telegram até deixei assim pra vocês verem. Clicando aqui, você pode ir até o canal de anúncio e eu sugiro fortemente que você faça isso aqui pra você ficar por dentro de todas as novidades que estão saindo aqui, inclusive esse torneio de 3 mil dólares que começa hoje, beleza? E claro, fazendo isso você vai estar ganhando as moedinhas também, completando, beleza? Você também pode vincular a sua carteira. A minha já tá conectada e vinculada certinho. Você pode estar convidando amigos pra dentro do projeto e assim você ganhando em seus amigos também. E agora, meu parceiro, a novidade principal é esse minigame aqui que a gente já consegue tá jogando. Vamos abrir ele aqui e ver como é que tá. Bom, projeto carregando bonitinho e... Dale, meu parceiro! Já tá rolando aqui, ó. Eu tenho, por enquanto, um herói. Nossa, velho! Ficou bonito isso aqui, hein? Mano, tá bem feitinho demais esse personagem aqui, batucano e tudo mais. Se perceber, ele até gira a parada na mão, mano. Esqueci o nome disso aqui, não sei se é Batuque. Mas já comecei a farmar algumas armas aqui, tá vendo que tá level 1? E qual o intuito? Eu tenho uma level 1, eu tenho outra level 1, eu junto e formo a level 2. A minha level 2, eu vou formar a level 3. E assim sucessivamente, não tem mistério. É tentar ficar aqui o mais rápido possível pra ficar o mais forte possível. E dá pra comprar outros personagens? Será que dá pra liberar? Dá pra liberar, mano. Eu tenho 500 Jimmy, eu vou em... Opa, liberei mais um. E esse aqui, custa 1.000, certo? Então, liberei os 3 personagens. Aqui em cima também tem um botão pra clicar. Ah, eu posso tá fazendo alguns upgrades no meu orc. Talvez não seja interessante comprar o personagem, seja interessante upar primeiro 1, né? Vou descobrir isso na prática. Me fala aqui no comentário qual vai ser sua estratégia. Vambora, ó. Daqui eu vou nesse ritmo aqui, vou juntando o máximo que eu conseguir. Pra no final, deixar minha conta bem forte. Demorou e assim eu tô conseguindo farmar cada vez mais dentro do projeto. É um jogo totalmente gratuito. Já provou que tá funcionando muito bem. Que tá pagando certinho. Então vale muito a pena a gente tá dedicando o nosso tempo aqui, mano. E jogando, claro, pra ganhar. Beleza? Tá rolando também uma tabela de classificação aqui, ó. A gente tem que chegar nessa tabela. Então, hein? Nossa, mas eu tô muito longe. Mas beleza, beleza. Eu vou minerar, vou pegar meus cristalzinhos, vou pegar meu baúzinho aqui embaixo. Eu vou chegar lá, vou chegar nessa tabela. Vou te falar, se tivesse uma forma de comprar algum negocinho automático pra tá fazendo isso aqui, ia ser delicinha. Não sei se tem ainda, não procurei. Mas se tiver, isso aqui vai ajudar muito dentro do game, mano. Vambora, já fiz um nível 7 aqui agora. E é isso, família. Basicamente é isso. Qualquer novidade eu vou tentar trazer pra vocês. Mas sugiro também que vocês fiquem atentos, assim como eu, no canal de anúncio lá. Pra assim que sair uma mensagem, assim que sair uma notícia, você receber em primeira mão. Eu vou ficando por aqui agradecendo humildemente a sua presença. Colabora com o vídeo aí. Deixa um likezão, deixa um comentário. Se inscreve caso não for inscrito. No mais, só te desejo um dia maravilhoso. Fique com Deus que é a base de tudo. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e foi.